Qualquer palavra nessa hora Pode tornar-se um pesadelo Qualquer deslize que aconteça Leva quem ama o desespero É difícil aceitar Você chega a acreditar Que o mundo desabou Pensa que tá tudo errado Que é um menino abandonado Que a sorte desprezou Você não entende nada É um sonho na calçada É um barco que afundou É um avião sem freio Coração partido ao meio História que ninguém contou Quando a gente ama demais O amor é Deus, é vida, é paz O coração é um bicho ferido Sofre demais Quando a gente ama demais A gente nunca sabe o que faz O amor não tira a bola perdida Chuva que cai Chuva que cai Chuva que cai Chuva que cai Dentro do coração É difícil aceitar Você chega a acreditar Você chega a acreditar Que o mundo desabou Você chega a acreditar Pensa que tá tudo errado História que ninguém contou História que ninguém contou Você chega a acreditar Que o amor não tira a bola perdida Chuva que cai Chuva que cai Dentro do coração Chuva que cai Chuva que cai Chuva que cai Dentro do coração Amém Mas que você foi embora Solidão entrou, trancou a porta E não me deixa mais Já tentei sair, tentei fugir Não consegui Já não tem paz Até o meu sorriso é tão sem graça Não há nada que desfase essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu faço pra você voltar Pra minha vida? Vamos lá! Vida, valida, valida O que é? Saudade sua Dia nublado Vento gelado Noite sem lua Vida vazia De sentimento Noite sem sono No abandono Eu não aguento Aí tá lindo O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu faço pra você? Pra minha vida Agora só os apaixonados Vida vazia Cadê vocês? Saudade sua Aí que legal, hein? Dia nublado Todo mundo tomando água e cantando apaixonado assim Doite sem lua Tomar as cachaças então Vamos lá Vida vazia De quem é, de quem é? De sentimento Tá legal assim, hein? Doite sem sono No ar da todo De quem é, de quem é? Aí, valeu, galera Obrigado Vida vazia Saudade sua Dia nublado Vento gelado Noite sem lua Vida vazia Vida vazia Vida vazia Vida vazia Vida vazia De sentimento Noite sem sono No abandono Não aguento Não aguento Eu não aguento Obrigado a vocês Obrigado. Difícil demais Te amar assim Minha timidez Tem que ter um fim Preciso perder O medo de falar Pra não te perder Vou me declarar Morro de saudade quando você some Dá uma vontade de gritar seu nome Quase uma loucura, uma obsessão Pra me sentir feliz só tem uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida Perto dos meus olhos e do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Boa vida por um beijo Eu quero ter você pra mim Difícil demais Te amar assim Minha timidez Tem que ter um fim Preciso perder O medo de falar Pra não te perder Vou me declarar Morro de saudade quando você some Dá uma vontade de gritar seu nome Quase uma loucura, uma obsessão Pra me sentir feliz só tem uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida Perto dos meus olhos e do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Boa vida por um beijo Boa vida por um beijo Quero ter você pra mim Quero ter você pra mim Boa vida por um beijo Quero ter você pra mim Boa vida por um beijo Quero ter você pra mim Todo santo dia, mais um dia pra te esquecer Acabei de ouvir a nossa música no rádio e na TV O que será que isso quer dizer? Tava ali fazendo palavra cruzada Pra ver se o tempo passa e seu nome apareceu Agora pouco um vídeo no YouTube Como de costume sabe o que aconteceu Aquela cena veio e acabou comigo Terceiro replay eu já tinha me convencido E falta você Nem vou culpar o vento por essa bagunça Se foi eu que deixei a janela aberta Então é minha culpa E já que entrou na minha vida A leve é toda sua Quero aquele beijo de varanda E a lua de testemunha Eu tô até com ciúme O vento deve estar usando seu perfume Tava ali fazendo palavra cruzada Pra ver se o tempo passa e seu nome apareceu Agora pouco um vídeo no YouTube Como de costume sabe o que aconteceu Aquela cena veio e acabou comigo Terceiro replay eu já tinha me convencido Que falta você Vamos lá Nem vou culpar o vento por essa bagunça Nem vou culpar o vento por essa bagunça Se foi eu que deixei a janela aberta Então é minha culpa E já que entrou na minha vida A leve é toda sua Quero aquele beijo de varanda E a lua de testemunha Eu tô até com ciúme O vento deve estar usando seu perfume Tô com saudade de tu, meu desejo Tô com saudade do beijo Tô com saudade do beijo e do mel Teu olhar carinhoso O teu abraço gostoso De passear no teu céu É tão difícil ficar sem você Seu amor é gostoso demais Teu cheiro me dá prazer Quando estou com você estou nos braços da paz Pensamento viaja e vai buscar Meu bem querer Não posso ser Feliz assim Tem dó de mim O que é que eu posso fazer? Deixa o dia, mano Vai, parceira Jesus Jesus! Tô com saudade do beijo e do mel Pensamento viaja E vai buscar Meu bem querer Não posso ser Feliz assim Tem dó de mim O que é que eu posso fazer? Tô com saudade do meu desejo Tô com saudade do meu desejo Tô com saudade do beijo e do mel O teu olhar carinhoso O teu abraço gostoso De passear no teu céu Tô com saudade do meu desejo Da faz Da faz Da faz Doente de amor Doente de amor Procurei remédio na vida noturna É Tem uma boa arte aqui na zona sul Vai A dor do amor É com outro amor É com outro amor Doente de amor Doente de amor Doente de amor Em uma boa arte aqui Doente de amor 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 A distância me tira pouco a pouco a esperança De ter você comigo novamente E reviver aquele nosso grande amor Tantos planos, sonhos feitos em pedaços por você De tolice e tanto amor desperdiçado por nós dois E na solidão me agarra qualquer coisa Que ainda resta nesse amor Pra sentir sua presença novamente Seja como for As lembranças Chegam sempre em noites tão vazias E mexem tanto com minha cabeça E quando o sono vem o dia já nasceu A distância me tira pouco a pouco a esperança De ter você comigo novamente E reviver aquele nosso grande amor As lembranças A distância As lembranças A distância Agora vai Senti na pele Tudo aquilo que senti Beijar a boca De quem não Tá nem aí Só pra me machucar Fazer comigo Tudo aquilo Que eu te fiz Eu só queria Só pensava Em ser feliz Meu coração Está aberto Se você Voltar Eu sei Talvez eu tenha sufocado Teu sentimento Não consegui Não consegui Sintonizar Teu pensamento Saber o que você Queria Arrancar De mim E deixando assim Não sei Será que eu me enganei O tempo todo Com o seu olhar Apesar Apesar de tudo Que vivi Eu me deixei Levar Que ilusão Vai encontrar Alguém que você ama E que te faz Alguém que fez Comigo Comigo E vai chorar Cada lágrima Que um dia derramei Vou te querer Por te amar Por te amar E vai Sentir A dor Da indiferença Desse alguém Que só Te engana Vai aprender A viver E dar valor O amor De quem te ama Não sei Será que eu me enganei O tempo todo Comigo Com o seu olhar Apesar de tudo Que vivi Eu me deixei Levar Que ilusão Foi te amar Vai encontrar Vai encontrar Vai encontrar Quero ouvir Vai Que você ama E que te faz O que fez por mim O pessoal tá afinado, hein? E vai chorar O quê? O quê? O que é? Maravilha O que é? E vai E vai Sentir Toda indiferença Desse alguém Que só Te engana Vai Aprender Viver e dar valor De quem te ama Obrigado Eu preciso te dizer Que ainda te quero Que preciso Que te espero Não consigo Nem dormir Pois a cada sonho Eu sinto a sua volta Ouço até Bater a porta E vou morrendo Te encontrar Eu preciso te dizer De tudo um pouco Do ciúme Do sufoco E da solidão Em mim Eu viajo Nas lembranças Dos seus beijos Sinto na pele O desejo Do seu toque Doce em mim Eu quero sentir Eu quero sentir o sabor Da sua volta A me morrer Sente seu corpo Estremecer O geme do meu Eu quero sentir Sua mão Troca até o corpo Me apertar Ouvir você Na hora Dizer que sou seu Dizer que sou seu Doce em mim Doce em mim Doce em mim Eu preciso te dizer de tudo um pouco Do ciúme, do sufoco e da solidão em mim Eu viajo nas lembranças dos seus beijos Sinto na pele o desejo do seu toque doce Eu quero sentir o sabor da sua boca me morrer Sente seu corpo estremecer, o gêmeo do meu Eu quero sentir sua mão, tocar meu corpo me apertar Ou ouvir você na hora que dizer que sou seu Eu quero sentir o sabor da sua boca me morrer Eu quero sentir seu corpo estremecer, o gêmeo do meu Eu quero sentir sua mão, tocar meu corpo me apertar Ou ouvir você na hora que dizer que sou seu Dizer que sou seu Você na hora que dizer que sou seu Eu quero sentir sua mão, tocar meu Não pode chorar Essa música te hice tanto mal, chama Por um gole a mais Eu sei... Eu sei... Eu lo assumo, eu admito que se foi meu erro Eu me equivoquei Um descuido, uma debilidade do coração Te lastimé Eu sei... 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 Como um tonto e sem saber o que fazer Me tomaste até a mão e com a tua voz Esqueblancando-se E com os olhos empapados me deixaste Foi uma covardia O que eu fazia E nessa hora Te levaste assim de golpe A esperança e minha razão de ser Já não sei o que fazer com esta vida Já perdi a fé Só quero que um dia me perdones Por amor de Deus Se te imploro de rodilhas me perdones Eu vou luchar por esse amor Tratar de revivir Um erro tão infantil como este Por não saber valorar Que hice tanto mal E nessa hora Eu me vi aí sentado como um tonto Pela esperança e minha razão de ser Já não sei o que fazer com esta vida Já perdi a fé Só quero que um dia me perdones Por amor de Deus Ah, vi amarela Nossa senhora Ok Dick O tempo passa As horas chegam Feito minutos O que plantei Cresceu de pressa Já me deu frutos O que semeio Garanto sempre Colheita boa Boa Tenho certeza Quem faz o mesmo O tempo voa Feliz daquele Que sabe bem O que é plantar Que sabe onde Vive feliz Sem reclamar Feliz daquele Que a consciência Está tão leve Alma inocente Pura e clarinha Parece neve Falo de mim Falo de mim Falo de mim Mata é pura Mata é pura Conheço e aqui O doutor sou eu Verde que seque esse meu pedacinho de chão batido Chuva Chuva que molha Chuva que molha O meu arroz Feijão e o milho Cuido daqui Como se o mato fosse Se meu filho Cuido daqui Tiro daqui O que eu preciso Falo de mim Falo de mim Eu sou o índio de pé no chão Sou da floresta Minha morada, esse sertão que Deus me deu A mata é pura, conhece aqui, o doutor sou eu Verde que cerca esse meu pedacinho de chão batido Chuva que molha o meu arroz, feijão e o milho Cuido daqui como se o mato fosse meu filho Cuido daqui, tiro daqui o que eu preciso Cuido daqui, tiro daqui o que eu preciso Você sabe que eu te amo e que não preciso provar nada pra ninguém Também sabe dos meus planos, inclusive que eu não consigo ficar sem seu beijo Ele me acalma até quando o nível de estresse tá mais alto Sabe o meu ponto fraco a seu jeito Às vezes calmo muito, às vezes fica agitado Isso que me deixa cem por cento encantado De lua em lua você também muda suas faces Não tem uma, você tem, é quatro fases Ciumenta, emotiva e revoltada Falta uma apaixonada Em mim Ah, seu beijo Ele me acalma até quando o meu nível de estresse tá mais alto Sabe o meu ponto fraco Seu jeito Às vezes calmo muito, às vezes fica agitado Isso que me deixa cem por cento encantado De lua em lua você também muda suas faces Não tem uma, você tem, é quatro fases Ciumenta, emotiva e revoltada Falta uma apaixonada Em mim De lua em lua você também muda suas faces Não tem uma, você tem, é quatro fases Ciumenta, emotiva e revoltada Falta uma apaixonada Em mim Hoje vi a raridade Que é um sorriso seu Um olhar desconcertante Eu esqueço quem Sou eu Tem algo em você que intriga E me deixa sem noção Uma briga, um conflito, a emoção e a razão Incapaz de reagir à imunidade E até baixo Petrificado imóvel quando você me olhou Uma fera frágil a caça e o caçador Inesperado Inesperado o beijo acontece no elevador Inesperado o beijo acontece no elevador É assim que acontece Quando te vejo é uma prece A oração e o perdão É um desejo ladente Nesse beijo ardente Nesse beijo ardente Coração na contramão De Nova Iorque a Paris De mocinha meretriz Que você seja quem Eu quiser que seja O lugar já não importa Por favor tranque essa porta Tira essa roupa e me veja Incapaz de reagir à imunidade Até baixo Petrificado imóvel quando você me olhou Uma fera frágil a caça e o caçador Inesperado o beijo acontece no elevador Inesperado o beijo acontece no elevador É assim que acontece Quando te vejo é uma prece A oração e o perdão É um desejo ladente Nesse beijo ardente Coração na contramão De Nova Iorque a Paris De mocinha meretriz Que você seja quem Eu quiser que seja O lugar já não importa Por favor tranque essa porta Tira essa roupa e me veja Tira essa roupa e me veja Me veja Ela tava tão linda Mesmo abraçando ele O amor da minha vida Sendo exibida De troféu por ele Veja outra me olhava Como quem diz Vem cá E na frente do povo Num surto de amor Peguei ela nos braços E a festa parou A gente se beijando E o mundo caindo Um inconformado E dois doidos varridos E os convidados De queixo caído Me vendo levar Ela embora Comigo E a gente Se beijando E o mundo caindo Um inconformado E dois doidos varridos E os convidados De queixo caído Me vendo levar Ela embora Comigo Obrigado Obrigado Veja outra me olhava E a gente se beijando E o mundo caindo Um inconformado Um inconformado E dois doidos varridos E os convidados De queixo caído Me vendo levar Ela embora Comigo E a gente O inconformado E dois doidos varridos E os convidados De queixo caído Me vendo levar Ela embora Comigo E os convidados De queixo caído Me vendo levar Ela embora Comigo Obrigado Saiu Obrigado Foi tanto que eu te amei E não sabia Que pouco a pouco Eu Eu te perdia Eu te amo E aquele louco amor Inesquecível Tirar do coração É impossível Eu te amo Te amo Te amei demais Enlouqueci Brincas banais Te perdi O tempo já passou E eu E eu não consigo Calar meu coração E às vezes Digo Eu te amo Te amei demais Enlouqueci 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 Brigas banais Brincas banais Te perdi O tempo O tempo O tempo já passou E eu não consigo Calar meu coração Calar meu coração E às vezes Fico Eu te amo Eu te amo Eu te amo Com vocês Bruni Marrone Choram as rosas Seu perfume agora se transforma em lágrimas Eu me sinto tão perdido Choram as rosas Chora minha alma Como um pássaro de asas machucadas Os meus sonhos te procuro Chora minha alma Lágrimas que invadem meu coração Palavras da alma A pura linguagem do amor Vamos lá Choram as rosas Porque não quero estar aqui Sem seu perfume Porque já sei Que te perdi E entre outras coisas Eu choro um bom dia Faltas eu chego Que eu sentia quando você me abraçava Sem teu corpo, sem teu beijo Tudo é sem graça Lágrimas que invadem meu coração Palavras da alma A pura linguagem do amor Só eu me adorântica Só eu me adorando 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 A pura linguagem do amor Legal. Porque já sei que te perdi E entre outras coisas Eu choro contigo Choram as rosas Obrigado, gente. Obrigado, galera. Vamos cantar? Cansei de ficar sozinho Na rua não tem carinho Me leva pra casa No amor sempre fui bandido E agora que estou perdido Me leva pra casa Tive que perder você Pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você do lado Hoje eu sei que me dei Sempre a pessoa errada E o amor que ganhei Só eu sei Não valeu nada Hoje eu sei Que achei Quem eu tanto procurava Meu amor É você Me leva pra casa Tive que perder você Pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você Sem ter você do lado Hoje eu sei Que me dei Sempre a pessoa errada Que o amor Que o amor que ganhei Só eu sei Que não valeu nada Que não valeu nada Hoje eu sei Me leva pra casa Me leva pra casa Me leva pra casa Eu caminhei sozinho Pela rua Falei com as estrelas E com a lua Deitei no banco Da praça É pra você Dormeci E sonhei Com você Sonho Você Bem Provocante Me deu um beijo Doce Me abraçou Bem na hora H Ponto alto Do amor Já era dia O guarda Me agonou Eu vou até levantar Pra ver se a galera Que ataca Vamos ver agora Seu guarda Eu não sou Baga-bunda Eu não sou Delinquente Só um cara Carente Fazendo o que? Seu guarda Seja meu amigo Me bata Me prenda Faça tudo Comigo Só você Ficar sem ela Obrigado Sonho Você Veio provocante Me deu um beijo Doce Me abraçou E bem na hora Já era dia O guarda Me agonou Seu guarda Eu não sou Vagabulo Eu não sou Delinquente Sou pra cair Eu sou Uma graça Só vocês Maravilha Vamos lá Loirão Solta a voz Mais uma vez Eu quero ouvir Galá Seu guarda Eu não sou Vagabundo Eu não sou Delinquente Sou um cara Carente Eu durmi Na praça Seu guarda Seja meu amigo Me bata Me prenda Faça tudo Comigo Mas não me deixe Ficar sem ela Obrigado O nosso fã do clube O outro da galera Obrigado Peraí Outra mão Calma Dá a mão Dá a mão Dá a mão Muito obrigado 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 Valeu Valeu Tchau gente Obrigado Beijo Amamos vocês Obrigado de coração Beijo Você me vê de outro jeito Já não me vejo E nessa noite Imperfeito Sou carne Me alimento Só do teu amor Meu delírio Repete seu nome Meu desejo Só quer teu calor Imperfeito 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 Sou carne Sou homem Me alimento Só do teu amor 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 Vamo aí Vamo aí com a gente Todos os amantes Adormeceram Todas as palavras Já se calaram Já se calaram Já não vivem o mundo Em que se perderam Nem as madrugadas Em que se amaram Quero sentir Seus passos de volta Na minha porta Pra dizer que me amava Quando estava longe E deixar que amanhã Junto Nos encontre E que passe a ser viva O que hoje é só sonho Sonho E que se acabe O segredo E que se aumente Os desejos E assim Quando eu te penso Que mude o destino Por um minuto E que meu corpo Encontre seu corpo E assim Quando eu te abraço Me aperto em seus braços Por um minuto De um jeito Que só você sabe De um jeito Que só eu sei Se eu não há razão Pra não ser pra sempre Dessa vez a de ser Tem que ser diferente Não me deixe sozinho Nem mesmo um pouco Não Que esse pouco Me deixa cada vez Mais louco 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 E que se acabem Os segredos E que se aumente Os desejos E assim Quando eu te vejo Que mude o destino Por um minuto Que meu corpo Encontre seu corpo E aí E assim Quando eu te abraço Me aperto em seus braços Por um minuto Por um minuto Que o jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei De um jeito que só eu sei Verdade Que você me fala Vou acreditando Mendes Tão bem Que até chego a imaginar Que não quer me enganar Que me ama de verdade Mende Tão bem Tão bem Coisa boa Coisa linda Deixa eu pegar essa viola Eu gosto de cantar Com você me acompanhando É? Mas me presta Esse capotrache Pronto Você falou Do capotrache? Para de sofrer Eu não vou sofrer Vou O violão Faz a base Dessa música Pra mim Maravilha Promete Amor sincero Uma vida inteira Nossa maravilha A gente Vamos embora Sofreu um pouquinho Vamos registrar Tô gostando da brincadeira Bora Sim Sim E promete amor sincero Uma vida inteira Com você o meu inverno Vira primavera Vive me jurando Na mentira Na mentira das palavras Mesmo sendo falso Sendo falso Sinto que respirou Mentes Mentes tão bem Mentes tão bem Que parece verdade Que parece verdade O que você me fala Vou acreditando Mentes tão bem Mentes tão apaixonada Meu amor eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos Olho nos seus olhos Me emociono e choro Sei que é mentira Mas me sinto vivo mesmo Sendo falso lá Sinto que respirou Sinto que respirou Mentes tão bem Que até chego a imaginar Que não quer me enganar Que me ama de verdade Mentes tão bem Oh 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 Não me ama de verdade Você mente Tão bem Você mente Você mente Oh, dear Por um minuto falar de os dois Quero de novo escutar a tua voz Sei que não me queres perdonar Sabes Eu não consigo entender Se tu me amaste uma vez Como é que agora te entende igual E não me queres mais E dizes que nunca, nunca Me chamarás Quando te sentas solo E tengas ganas de amar En la busca incesante De mi amor reemplazar Intentando encontrar La salida Quero olvidar Como se fuera fácil Deshacerme de ti Matando nossa história E borrarte de mim Oh, dear Oh, dear Oh, dear Oh, dear Oh, dear Por um minuto falar de os dois Quero de novo escutar a tua voz Sei que não me queres perdonar Sabes Eu não consigo entender Se tu me amaste uma vez Como é que agora te entende igual E não me queres mais E dizes que nunca, nunca Me chamarás Quando te sentas solo E tengas ganas de amar En la busca incesante De mi amor reemplazar Intentando encontrar La salida Quero olvidar Como se fuera fácil Deshacerme de ti Borrando nuestra história E borrarte de mim Vamos a falar com a gente aí Quem sabe cantar De farol Me amarás Quando te sentas solo E tengas ganas de amar En la busca incesante De mi amor reemplazar Intentando encontrar La salida Quero olvidar Como se fuera fácil Deshacerme de ti Matando nuestra história E borrarte de mim Oh, terra Oh, terra Oh, terra Valeu Alguém viu algum erro meu aí? Melhor não dizer nada Enquanto pensa No que vai fazer da vida Pode ser que você pegue Um caminho sem sair E não tenha outro jeito A não ser voltar pra mim E lá fora A chuva vai molhar seu rosto Desmanchar os seus cabelos Madrugada, vento frio Vai ser outro pesadelo Quando você se olhar E se encontrar Sem mim Se a gente fica longe Um do outro Vai pintar tanta saudade Feito quando apaga a luz E o escuro da cidade Faz a gente tropeçar Nas pedras que estão Pelas ruas Por isso Pare e pense E dá um tempo Se a gente aqui comigo Não caminhe contra o vento Para não correr perigo Se essa dor doer em mim A metade é sua Eu e você Por aí Outra vez Eu e você Nosso amor Não vou deixar você sair de mim Não vou deixar você sair assim Na minha vida Por isso Pare e pense E dá um tempo Se a gente aqui comigo Não caminhe contra o vento Para não correr perigo Se essa dor doer em mim A metade é sua Eu e você Por aí Outra vez Eu e você Nosso amor Não vou deixar você sair de mim Não vou deixar você sair assim Na minha vida Me liga num domingo à tarde Tropeçando nas palavras Me chama pra te amar e beber Aí nem tem pra que falar mais nada Se foi meia garrafa A gente faz amor Se passou da metade O horário não permite Dizer o que a gente faz Ai, ai, ai Continua bebendo Se eu finge o que não gosto Se eu fiz o que não gosto Eu gosto mais Eu adoro Quando chega E me beija com cheiro de amor E gostinho de cerveja Me provoca Quase sem roupa E eu corro e arranco o resto Com a minha boca Eu adoro Quando chega E me beija com cheiro de amor E gostinho de cerveja Me provoca Quase sem roupa E eu corro e arranco o resto Com a minha boca Ai, ai, ai O nosso amor vai te deixando rouca Ai, ai, ai E até a cama amanheceu Sem roupa Se foi meia garrafa A gente faz amor Se passou da metade E o horário não permite Dizer o que a gente faz Ai, ai, ai Continua bebendo Se eu finge o que não gosto Eu gosto mais Eu adoro Quando chega E me beija com cheiro de amor E gostinho de cerveja Me provoca Quase sem roupa E eu corro e arranco o resto Com a minha boca Eu adoro Quando chega E me beija com cheiro de amor E gostinho de cerveja Me provoca Quase sem roupa E eu corro e arranco o resto Com a minha boca Ai, ai, ai O nosso amor vai te deixando rouca Ai, ai, ai Até a cama amanheceu Sem roupa Gostinho de cerveja Todo dia no meu quarto Eu a vejo mais bonito Eu a vejo mais bonita Se arruma Se pinta E sai Mas um dia de sufoco Eu na rua quase louco Pensando nela Na cabeça Na cabeça sua imagem No meu peito Uma vontade De ser o homem dela Soledão Não de volta do trabalho Vou de novo pro meu quarto Vou te amar Na minha janela Soledão Quando uma luz se apaga Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Soledão Soledão Que minha alma extravasa Não suporto a vontade De fazer amor por ela Todo dia no meu quarto Eu a vejo mais bonito Eu a vejo mais bonita Se arruma Se pinta E sai Mas um dia de sufoco Eu na rua quase louco Pensando nela Na cabeça Na cabeça sua imagem No meu peito Uma vontade De ser o homem dela Tô de volta do trabalho Tô de novo no meu quarto Vou te amar Na minha janela Soledão Soledão Quando uma luz se apaga Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Soledão Soledão Que minha alma extravasa Não suporto a vontade De fazer amor com ela Foi 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 2018 Vamos lá com a gente Viver uma Uma vida agora de loucura Vamos lá Gosto Gosto Das suas mãos atrevidas Desse olhar maldoso Suas frases provocantes Desse jogo corpo a corpo Eu sei o defeito que eu gosto de ter Vou pra errar tem que ser com você Quero sua cama passageira Na sua temperatura Traz a loucura pro quarto Deixa a razão na rua Temos uma noite inteira Pra fazer o que quiser Não tem mais uma mentira Que sou diferente Que gostar da gente Eu vou acreditar Relaxar Não precisa estar nem aqui Quando eu acordar Fui mais uma noite ainda Com tanta loucura Hoje o desejo É quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado Refume misturado Meus olhos passeando No teu corpo todo Foi mais uma noite aí Na conta da loucura Hoje o desejo É quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado Refume misturado Meus olhos passeando No teu corpo todo Coração nem precisa saber Hoje eu tô com você Coração nem precisa saber Hoje eu tô com você Agora joga a vozinha pra cima, galera Solta a felicidade Vamos lá Volta a voz aí com a gente Conte mais uma mentira Que sou diferente Que gostar da gente Eu vou acreditar Relaxar Não precisa estar nem aqui Quando eu acordar Fui mais uma noite aí Na conta da loucura Hoje o desejo É quem vai levar a culpa Refume misturado Meus olhos passeando No teu corpo todo Fui mais uma noite aí Na conta da loucura Hoje o desejo É quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado Refume misturado Meus olhos passeando Meus olhos passeando No teu corpo todo Coração nem precisa saber Hoje eu tô com você Coração nem precisa saber Hoje eu tô com você Tchau 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 Tchau